It's fall in love for the night and forget in the morning Hora de Iber aqui no programa E gente, hoje eu vou mostrar pra vocês peças da promoção Sim, a Iber está em promoção já Pra troca de estação E as peças são lindas E 50% de desconto nessas peças que eu selecionei E que seriam as minhas escolhas Então eu vou começar por essa peça aqui, super conf Que eu achei incrível, nessa vibe mais oversize Tem o modelo de um canguru Mas é um tecido assim, que parece um suede E acho ele bacana assim, pra minha altura Eu poderia até usar ele como vestido em um tênis Que ele fica bem acima do joelho E super confortável, super estiloso Como é na moda, não é? Bom, essa aqui é uma peça Que eu acho que é um super investimento Que é esse terno, com esse casaqueto, ó Pra gente usar com top E que vai a qualquer festa Então é uma peça que tu tem que ter em casa São duas peças que dá pra desdobrar elas Porque a calça de alfaietaria usa direto E esse casaqueto aqui bordado Tá um luxo, né? Bom, aqui Deixa eu me organizar Isso aqui Eu amei de paixão Colocaria ele já com uma bota Um casacão por cima Que eu acho que ele é lindo E olhem que é a cor É um marsala, um vinho Bem vinho mesmo E é uma peça pra usar inverno e verão, né? Aqui, ó, gente Isso aqui também eu achei lindo Olha aqui, ó É uma saia Com uma blusa São duas peças Lembrando que essas peças Que eu estou mostrando Tem 50% de desconto Olha que lindo E é uma peça também Um conjunto leve Que tu usa Com um casacão por cima Agora no inverno Uma jaqueta E depois tu usa direto Na minha estação Porque ele tem, ó Essa manguinha que a gente ama Que é uma manguinha 3 quartos É um tecido super gostoso Super molinho Aqui, ó Peraí Deixa eu tirar Aqui tem três peças Assim que eu sou apaixonada Primeiro Essa calça xadrez Que é incrível Eu adoro o xadrez Acho que fica super sofisticado Elegante Amo Segundo Essa saia aqui Que é um luxo, né? Ela tem essa Esse desenho gráfico Ela é maravilhosa E ela vem com esse cinto aqui Em couro ecológico Olhem essa jogger aqui Que linda Eu estou numa vibe de calça jogger Porque eu acho que Fica muito estiloso Aqui, ó Eu separei esse vestido Com capuz Que eu acho ele A cara do inverno Acho ele muito legal Ele é um vestido mais longo Tá? E super chique também Numa malha Aqui Esse aqui eu separei Porque temos um parká igual a este E é uma peça super usável Super chique O parká Ele retornou com muita força Na próxima estação Então ele vai estar super em alta ainda Então ele usado com top Até com aquela calça jogger Vai ficar show Vamos ver o que temos aqui Bom Isso aqui É um casaco Isso aqui é uma joia E olhem que é a cor Essa cor manteiga Também é uma cor que vai estar muito em alta Na próxima estação Ele é um suede Então É um casaco Que tu usa ele Por cima de qualquer coisa Olhem que casaco mais chique, gente E ele tem esse capuz aqui Fica super estiloso E para quem quer marcar a cintura Tem a faixa Aqui Nós temos Este aqui Olhem que lindo Achei tão elegante Esse vestido E essa mistura aqui De materiais Tem essa ribana aqui Olhem que legal Que ficou E olhem que legal Essa saia Se não é um luxo E aqui nós temos mais Essas peças aqui Que eu separei Vou tirar daqui de baixo Que eu não posso deixar De mostrar para vocês Espera aí Esse aqui é um trincete Listrado Eu acho que A listra Sempre fica chique E Nosso eterno poá Que nunca sai de moda Que a gente usa direto Uma camisa dessas Tu bota ela amarrada Tu bota ela solta Tu bota ela por dentro Da calça Da saia E ela está sempre Sempre chique Essas aqui Foram as escolhas As minhas escolhas Aqui na promoção Da Iber Mas você tem que vir aqui Fazer as suas Porque está imperdível Com 50% de desconto E com a qualidade Que só a Iber tem E com a qualidade